Porto, o André Amaral, que acabou de chegar aqui agora, obrigado pela presença do ano. E aqui está falando com os companheiros, que nesse momento de negociação é muito importante a unidade dos trabalhadores, aonde nesse momento está ameaçado novamente a nossa convenção coletiva, aonde o patrão está querendo novamente negociar alguns itens da convenção coletiva. Isso é um desmonte das leis trabalhistas para conquistar a nossa convenção coletiva. Teve luta, teve muita luta, teve companheiros que foram demitidos para conquistar nossos direitos da convenção coletiva. Então, temos que estar mobilizados para manter os direitos da nossa convenção, para ter o reajuste de uma negociação na campanha salarial digna. Então, é importante a unidade dos trabalhadores. Companheiros, vamos aguardar o sonho, o primeiro turno, sair e voltar dando início na nossa igreja.